E aí, aqui é o Zap e hoje eu trago outro vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como colocar um plugin de armaduras É claro, assim, vou logo explicar uma coisa, as armaduras podem ser variadas, você pode colocar no seu servidor ou você pode colocar no seu servidor full pvp normal Eu vou colocar no meu lobby do Network porque eu acho muito interessante e muito engraçado também Eu vou mostrar o painel dele aqui ó, vamos colocar aqui, isso aqui é o painel deles Esse aqui é o painel, o nome do plugin é vip word drop, a versão que eu estou utilizando é essa aqui ó, a versão 1 de julho de 2015 Essa versão que eu estou utilizando, ele só funciona na versão 1.8, mas ele também funciona na versão 1.10, 1.9 e etc Quem tentar colocar na versão 1.9, eu acho que vai funcionar nessa aqui ó, na versão 1.7.9 eu acho que vai funcionar nessa aqui Eu não testei, tá? Então, quem quiser colocar, coloca Eu no caso estou utilizando isso aqui, como eu falei Eu não estou utilizando os outros porque eu não vejo o porquê Assim, tem alguns, a galera falou que tem bugs aqui, mas Beleza, é o seguinte mano, esse aqui não, foi esse aqui, eu baixei ó É o seguinte mano, vamos lá Vocês vão fazer o download dele, vão lá na pasta dele, vai em plugs E acha lá, no caso meu já está aqui, eu não vou fazer isso não, porque né Você já está ligado também, aproveitando, vou mostrar aqui, não deu erro E já estou lá no meu servidor Bom, o que acontece É, vocês vão ter que digitar o seguinte comando Que no caso é esse aqui, vocês vão colocar a barra É, deixa eu ver Vocês vão digitar o seguinte comando Barra, warp drop, aperta enter Quando vocês apertarem, vai ter esse menuzinho aqui Onde você poder escolher a armadura No caso, o play vai poder escolher a armadura E no caso galera, eu estou sem OP Vou ver se eu estou com OP aqui Vou tirar meu OP Eu não estou com OP não, vocês podem perceber Então no caso, eu estou no... Eu estou no membro, então vamos lá Deixa eu colocar aqui novamente o comando E é o seguinte O jogador vai poder escolher qualquer tipo de armadura, tá bom No caso, eu vou pegar uma variada aqui Opa, eu vou colocar essa, essa e essa Nossa, eu estou... Eu estou... Mano Vamos lá, essa bagaceira, eu ver como ficou Pronto Aí eu estou com essa armadura aqui Toda vez que o cara vai ter a permissão de sempre alterar a armadura Uma coisa interessante nesse plug É que o cara pode colocar um encantamento Tipo, se eu quiser colocar encantamento em toda a armadura Eu coloco Vocês podem perceber que a armadura fica toda encantada Aí com certeza muito de vocês vai falar Zap, mas isso aí pode ser um bug A galera pode bugar Gente, não tem como bugar isso aqui Porque é o seguinte O... As armaduras estão tudo em quebravel 1 Então no caso, não tem como bugar Mas existe uma forma de bugar esse plugin, tá Que é o seguinte É... É você entrar em game mod Depois que você entrar em game mod É só você começar a puxar esse objeto No caso, eu não vou conseguir porque, né Tá vendo? Mas ok Pra o cara tirar essa armadura É só o cara clicar aqui E eu clicar nessas coisas Vamos clicar logo em torno aqui pra remover Você pode perceber que eu estou sem armadura, tá bom? Lembrando Esse menuzinho aqui que tem essa armadura Não é do plugin, tá gente? Esse aqui não é do plugin Ao contrário Fui eu que coloquei aqui Pra galera ver, tá ligado? Tá bom? Ok Então galera Esse foi o vídeo aqui Se você gostou Ah tá É... O vídeo tá pequeno Vou logo continuar aqui Uma coisa É... Pra quem não assistiu o meu vídeo de NCP É... Quem não assistiu Assista Esse vídeo Eu ensinei a como colocar NCP E pode perceber Os NCP que eu coloquei Eu coloquei o full PVP É o full edit No caso, full edit com a bruxa O HG com o zumbi O esqueleto Olha Com o full PVP Esse monstro aqui Que eu não sei O kit PVP E o creep Skyward Então logo em seguida Eu vou fazer um vídeo De como colocar comando Dentro desses monstros aqui Tá bom? Então vocês podem perceber Que tá bem legal Aqui pra caralho, né? Ah tá E como eu já falei O vídeo vai ficar na descrição Quem quiser assistir A como colocar NCP, tá? Então eu vou terminando o vídeo por aqui Se você gostou Não gostei Se inscreve no canal Não esqueça de avaliar Se possível comentar Então até mais Tchau